Eu quero falar com você que terminou ou está terminando o ensino médio, acabou de pegar sua nota do Enem e está procurando o melhor curso para uma carreira de sucesso, que tal ser o profissional que o mercado mais precisa? Então seu lugar é na faculdade Senai, seja cursando engenharia mecânica, engenharia de software ou automação industrial, cursos requisitadíssimos do mercado de trabalho, hein? Só a faculdade Senai oferece aulas práticas durante todo o curso, nos melhores laboratórios com tecnologia de ponta. Faça engenharia mecânica, engenharia de software ou automação na faculdade Senai e saia prontinho para o mercado de trabalho. Use sua nota do Enem ou agende sua prova. Ligue 4002-6213 ou então acesse o site senaigoias.com.br. Vou repetir, senaigoias.com.br barra vestibular. Está aqui na tela, telefone, o site para você ter mais informações, tá bom?